Um jato de apresentação aérea capaz de atingir mais de 1.400 km por hora de velocidade foi atingido por uma ave. O resultado foi chocante. Vamos acompanhar. Em um show aéreo no país de Gales, um dos aviões da Força Aérea Britânica acabou sendo atingido por um ganso enquanto realizava uma manobra. O ponto de impacto foi justamente em uma das áreas mais sensíveis desse tipo de veículo, o Dossel. A cena foi registrada de vários ângulos e os vídeos se espalharam pelas redes sociais. O jato de número 6 da equipe Red Arrows teve o vidro de proteção danificado e arrancado bem acima da cabeça do piloto. Felizmente, ele conseguiu pousar a aeronave em segurança. Mas a Red Arrows acabou tendo que encerrar a participação no Real Air Show 2022. A equipe disse que esse tipo de incidente não é incomum na aviação. Mesmo assim, é possível imaginar o poder de um estrago em uma batida como essa. As aeronaves utilizadas no show eram os Hawk T-1, jatos monomotores com capacidade para superar a velocidade do som e atingir Mach 1,2 durante os mergulhos no ar, atingindo nada menos que 1.482 km por hora. Um recurso muito aguardado pelos usuários do WhatsApp está em desenvolvimento. O aplicativo deverá ter em breve uma forma mais fácil de você criar um chat com você mesmo. E não é para falar sozinho não. Confiram. O WhatsApp está trabalhando em um recurso que, para muitas pessoas, é visto como uma ótima forma de salvar informações importantes. A criação de um chat com o próprio usuário. Hoje em dia, isso até é possível. Mas o usuário precisa, por exemplo, criar um grupo com alguém e excluir essa pessoa depois. Com a novidade revelada pelo portal A Beta Info, especializado em novidades do aplicativo, tudo deverá ficar bem mais fácil e simples. O usuário vai poder simplesmente selecionar ele mesmo na agenda e iniciar a conversa. Esse tipo de chat solitário acaba servindo como uma espécie de agenda de fácil acesso. Nas mensagens com você mesmo, você pode registrar números de telefones, endereços, ou até mesmo usar a conversa como um bloco de anotações recorrente, sempre visível no WhatsApp. Um chat do próprio usuário também permite que informações e arquivos sejam passados com facilidade de um dispositivo para outro, muito graças ao desenvolvimento de uma versão atualizada do recurso Multidispositivos. A novidade de chat consigo mesmo ainda está em desenvolvimento e ainda não há uma previsão de quando ela será liberada. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.